Então pessoal, vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura do mangá do Genshin Impact. Antes eu estava fazendo análise de cada um dos capítulos, mas eu achei mais interessante fazer esse tipo de abordagem agora, lendo em live e mostrando para vocês a minha reação e a análise também, tudo junto. Lembre que no capítulo passado, nas análises que eu estava fazendo, acho que eu fiz até o capítulo 3, do prólogo até o capítulo 3, entrou lá aquela menina misteriosa na cidade de Monsat, a Kolei, e aí ela conheceu a Amber, elas estavam conhecendo a cidade, e aí parou justamente no momento em que as duas encontraram a Lisa e a Jean. Então vamos lá. Eu estava falando sério quando disse que você merecia algo pelo seu trabalho árduo. Você começou como um mero soldado, mas eu libertei você da depressão e fiz de você uma obra-prima. Eita, lá vem o doutor. Será que vai ser jogável? Vazou? Você é forte, bonito e perfeito. O maluco praticamente transformou o subordinado dele em uma máquina? Desculpe, Sr. Krupp. Realmente não faço ideia do que você está querendo dizer. Sinta-se à vontade em andar por aí e fazer o que quiser, desde que você não fique me seguindo. Mano, eu vejo o doutor da mesma forma que eu vejo o Scaramucci. Da mesma forma que eu vi a La Senhora também. Personagens que foram feitos para serem vilões brabíssimos. Acho que o doutor é o que eu tenho mais essa impressão. É o brabo mesmo. Muita gente vai ter raiva desse bicho, velho. Amber Aventureira. Você é aquela que está investigando o incidente do fogo negro com o Sr. Keia, certo? Esta dama é... Você é bastante famosa em Monsat. E eu sei quem você é. Já nos encontramos no portão da cidade. Eu me chamo... Din. Ué, eu pensei que elas já se conheciam. Ela é a mestra da Ordem de Favonius. Responde diretamente ao Grão-Mestre. A braba. Din... Como é que é o nome dela? Din Derlo... Eita, deve ser alemão esse nome, né? Cavaleira de Dandelion. Os cavaleiros a respeitam. O povo da cidade trata com muito respeito. Ô, Raiote! Eu estava lá quando isso aconteceu. Minha testemunha pode ajudar a acelerar a busca. Essa senhorita é nossa bibliotecária, Lisa. Pedi ela para procurar algumas informações. Ô, Raiô. Bem, isso é um pouco estranho. Din está me devendo um copo de chave, você não acha? Nossa senhora, que isso me enrolhou? Que visão é essa? E alguma ajuda também. Foram dois dias de trabalho. Interruptos, não? Ininterruptos. Buguei. De qualquer forma, eu coloquei na biblioteca as informações que eu coletei. Biblioteca de Monde. Pode conter informações sobre aquele homem. Ah, esse aqui é o malucão lá, o Barnabas, né? Dos Fatui. Olha o símbolo do Fatui. O que fez os experimentos com ela, não foi? Com a Koli. Estou livre à noite, já que tenho compromissos oficiais durante o dia. Estou surpreso em encontrar você uma hora dessas. Espere. Quem é? Ah, bem. Eu possuo outras tarefas, além de rotina de escoltar e descobrir coisas sobre aquele fogo negro. Essas tarefas incluem ajudar crianças fora da cidade a encontrar itens como brinquedos que elas possam ter perdido. Aham. O cara dela. Ará. Bem, então, vamos em direção à biblioteca. Os arquivos podem ajudá-la em sua busca. Mas ela... Eu também quero ir pra lá. Leve-me com você. O que eu estou procurando, com certeza, está na biblioteca. Apenas leve-me com você. Decida agora, Monde. Você vai me rejeitar de novo? Bem, o único problema é que não podemos limpar os livros com poções. O que você diz, Lisa? Poções não serão necessárias. A luz do sol pode esterilizar os livros. Mas com certeza posso dar uma ajuda. Ará. Nossa Senhora. A luz do sol, então. Vou ajudar a iluminar os livros também. Meu Deus. Bem-vinda à biblioteca de Monstra. Chegaram lá. Isso tudo pra investigar as paradas lá que aconteceu. Depois que teve aquele fogo negro, né? Eles estão fazendo tipo uma investigação. O Kei e a Amber. Tomei a liberdade de anotar e classificar as informações relacionadas ao incidente. Isso facilitará o seu trabalho. Sente-se, por favor. Ave Maria. Ó, está bem. Você provavelmente já viu isso. Relatórios de crime. Relatos de testemunhas. Relatos de guardas feridos. Ah. Ela reuniu um monte de informação mesmo, ó. De guarda, de testemunha. Hum. Eu mesma vi a cena. Mas eles realmente juntaram muitas informações. Kei nunca me falou sobre outras pessoas trabalhando neste caso. É, realmente só estava ela e o Kei pra investigar esse negócio do fogo negro. E a análise das vítimas, Lisa? Mestre Adin, na verdade eu estive, você esteve, tentando chegar ao final disso também, certo? Não, digo, sim. Tenho feito isso o dia inteiro. Dois diplomatas foram mortos em nossas terras. Ainda não sabemos quem fez isso. Nenhum motivo. Os governantes de Monde temem que os Fatui usem isso como pretexto pra apressar os seus planos. Nós temos que dar uma boa explicação sobre o que aconteceu. O mais importante. Eu não permitirei que isso aconteça de novo em Monde. Olha aí, a braba. Cara, e pior que a arte é linda, né? Esse mangá tem uma arte muito linda. Não posso deixar isso piorar diante de mim. Ajudarei você sempre que puder. Vamos começar compartilhando as informações que coletamos. Compartilhar informações? Sem informações pra relatar. Ela não pegou nada. Resumirei o que coletamos até agora. Sobre a serpente do fogo negro que apareceu na cena do crime. Relatos de testemunhas locais revelam que, basicamente, viram fogo negro se transformando em uma serpente negra. Vazou, móbios, arconte dentro. Alguns até descreveram um cheiro estranho. Não é do poder elemental que conhecemos. Ou seja, não é uma magia elemental. Não é coisa dos elementos. Os elementos são neutros. Mas este fogo negro é devorador e perverso. Sendo o monstro mais temível. Ele se agarra nos guardas como uma piton. Para depois devorá-los. Perverso, temível. Perverso, devorar. Esqueci o som estranho. Você não gostou da escolha das minhas palavras? Fogo negro parece ter uma grande fome por tudo que é vivo. Em questão de minutos, suas vítimas são completamente devoradas. Embora as chamas pretas consumiam corpos, como uma fera, não conseguiu afetar os livros e papéis. Veja, eles ainda parecem intactos. Devemos passar por eles antes que os Fatui retornem para pegarem suas propriedades. Eu tenho uma pergunta para a Amber. O senhor Keia encontrou algo? Eita. Ah, bem, ele me disse que tinha umas ideias. E então ele saiu para fazer as coisas dele. Aquele bastardo me tratou como uma novata. Sei. Keia realmente possui alguns truques que podem nos ajudar. Bem, acho que nós sabemos tanto quanto você. Encontrou um papel queimado. Consegui. O que foi? Preciso chamar reforços. Não se preocupe. Eu posso cuidar disso. Desculpe, garota. Fique com eles por enquanto. Vou tratar das suas coisas quando eu voltar. Querida. Então o que você está procurando? Eu posso ler? Se você não souber. Meu irmão. Eu duvido que a Lisa já não esteja desconfiada que a Colei está envolvida nesse caso. Não precisa se preocupar comigo. Olha a cara da Lisa. Ah, está tirando onda, é? A melhor acadêmica de Sumerum em 500 anos. Sério? Ará? O homem que eu encontrei naquela noite, isso aqui foi nos capítulos passados. Ele carregava a marca dos Fatui. Se aqueles registros fossem verdade, então ele deve ter usado aquela coisa. Eu não sei o que os Fatui querem, mas ao pegarmos aquele homem, as coisas serão esclarecidas. Ah, está achando que o doutor tem relação com o fogo, é? Eu realmente preciso disso para uma missão de escolta? Ótimo. O tempo irá provar o meu valor. Tenho que mostrar... Eita, o Celeste era lá no fundo. Tenho que mostrar o que a melhor aventureira pode fazer. Amber está a caminho. Acabou. Vamos lá. Capítulo 5, Terras Perigosas. Continuando a leitura. L- Shhh. Lisa? Não é fácil para alguém tão atenta e defensiva estar dormindo assim. Vamos tentar não acordá-la. Eita. É porque a coleita está dormindo aqui em cima, né? Ela deve ter gastado muita energia vagando por essas terras devastadas. Com certeza. Coitadinha. A doença a condenou a um futuro triste e sombrio. Espero que ela possa descansar durante a sua estadia em Mondi. Ela não precisará se preocupar com intempéries ou beixas selvagens. Ela será amada e talvez até consiga encontrar alguém para amar. A visão da Jean? A visão... Ué? Está reagindo por algum motivo? Ah, que estranho. Que isso? Está reagindo a Kolei? Não entendi. Tá. Chegou a braba. Hum. Pegadas estranhas. Uma boa aventureira precisa ser sorrateira. O que temos aqui agora? Um monte de rilishu. Um acampamento secreto de rilishu próximo a Mondi. Geralmente os rilishu não acampam perto da civilização. Hum. Eles se esconderam bem. Somente as melhores aventureiras conseguem encontrar. Ainda bem que eu sou a melhor aventureira que existe. Recuo tático. Não consigo lutar contra o grupo inteiro. O aventureira esperto não inicia uma batalha em que sabe que não vencerá. É isso. Exatamente isso. As cavaleiras geralmente afugentam os monstros que se aproximam muito. Mas sozinha, uma aventureira não consegue fazer muito. Ainda assim, preciso seguir este estranho. Não posso voltar de mãos vazias. Ela tá ligada que o doutor tem ligação com o fogo negro. Por isso que tá atrás dele. Ele não é de Mondi. Ele não teria ido para muito longe se não fosse familiar com esta área. Ei. Isso é estranho. Quem já fez que é um besouro? A marca do seu ator. E por que isso está aqui? Espere. Esses rilishus parecem estranhos também. Isso está me cheirando a algo. Meu instinto diz que devo ir até o fim. Vai jogar pedra no rilishu? Certo. Vamos lá. Ah. Dalassi? Iô. Vou se puxar. Estão tentando entender a pedra. Tome na cabeça. Só mais dois. É sério que ela vai vencer os rilishus na pedrada? Ah, braba. A minha posição foi descoberta. Preciso sair daqui. Três. Tá ganhando os rilishus na pedrada, velho. Último. Eita, poxa. Botou fogo nas pedras, ó. Pog. Nem pense em usar suas armas. Chu. Ei, Tommy. Que tal um chute nesse seu rosto? Ah, Amber. É muito engraçado, né? Todos os inimigos derrotados. Vamos ver o que temos aqui. Hum. O que é isso aí? Carrega a marca dos Fatui. Mas o que é isso exatamente? Isso deve ser coisa daquele estranho. Deve ser uma das suas armadilhas ou gadgets. Vou procurar por mais pistas por aqui. Eu acho que ouviu alguma coisa. Eita, poxa. Não é possível. Eu acabei de derrotar todos vocês. Também não tenho mais pedras. O que é isso? Eita, poxa. Lá vem o doutor, hein? Lá vem o doutor, hein? Mas o que diabos... De onde essa coisa grande surgiu? Ele matou um Chu com um único golpe? Esta missão de escolta está piorando. Eu não devia ter deixado meu arco em casa. Ele está olhando pra mim agora. E é melhor eu sair daqui. Eita, poxa. Chegou a Jean. Tommy. Tommy, um é na cara? Espero que não seja tarde demais. Sou Jean. Subcomandante do Horda de Favonius. Sua batalha é comigo. Dá a lei. Capítulo 6. Vento e Fogo. Jean contra o malucão lá. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Mano, o bicho está se movimentando sozinho, né? Sem um doutor, hein? Bizarro. Eita, poxa. Direto num ponto fraco. Ah, mas isso aí não vai adiantar, não. Quer ver a cabeça dele se juntando? Isso é incrível. De tão rápido que ela se mexeu, eu nem pude ver nada. Através de seus sons instáveis. Baseando no seu design de fogo, acho que sei do que essa coisa é feita. Eu agradeceria se você pudesse me contar por qual motivo você fugiu da biblioteca. Você está bem, Amber? Posso dar uma olhada? E isto? Eita. Vim aqui em busca de pistas e foi isso que eu encontrei. A marca dos Fatui. Olha atrás de você. O que está acontecendo com esses componentes? Ah, sabia, né? Claro que o bicho não ia ser derrotado com um golpe só. O que é isso? Uma cauda de escorpião? Mudou de forma? Aventureira Amber. Você está machucada. Não se preocupe, eu posso cuidar disso. Leve aquela coisa de volta a mão de mais rápido que você conseguir. Ah, o dispositivo. Machucadadinha parece muito grave. Mas provavelmente acabarei atrapalhando mais se eu permanecer aqui. Está bem. O que está acontecendo? Aquela coisa agora está vindo atrás de mim. Eita, bexiga. Ah, meu irmão. Acho que ele está atrás do dispositivo que está com a Amber. Seu objetivo é pegar o que a Amber encontrou. Ó, não disse só. Seu objetivo é pegar o que a Amber encontrou. Tome isso. Meu ataque não causou nenhum arranhão. Amber, jogue essa coisa. Não, nunca. Essa é a única pista que temos. Eu não vou perdê-la. Os papéis queimados diziam que o olho do mal liberava um aroma de nevoeiro ao ser usado. Jim, aqueles papéis queimados mencionam fatos sobre um cheiro. O cheiro especial do dispositivo dos Fatui. No incidente do fogo negro havia o mesmo cheiro. Não posso jogar fora nada que seja relacionado aos Fatui. Ah, tá. É por isso que ela veio para cá. É a única pista. Nossa, a única pista. Ela realmente está achando que o negócio lá do fogo foi os Fatui. A Jim deu uns golpes aqui. E acabou. Então vamos continuar. Segunda parte agora do capítulo 6. Um pau está comendo, viu? Amber, sobre aqueles papéis. Olha para mim. Parece que a sua querida Amber foi embora após ler o que estava escrito. Os detalhes não correspondem das testemunhas do fogo negro. Mas por que os Fatuis iriam... O olho do mal, seu antigo dono, era o pai de Luke. Ah, mano. É uma ilusão, velho. Então, neste caso, talvez de Luke esteja envolvido. Ah, velho. Não está não, mano. O mestre de Luke, dono do maior vinhedo de Mondi, foi o pai dele que fez isso? Não, o seu pai já faleceu. Mas... Eita, bexiga. Eu já enviei a Lisa para a mansão do Diluc, mano. Mas o Diluc não tem nada a ver, velho. O Diluc está lá com o Dunasquare de Batman dele. Amber, corre! Eles estão achando que o que aconteceu lá com o fogo foi a ilusão do Diluc. Ei, cabeça de lata. Estou misto. Vai buscar, então. Eita, bexiga. Jogou para longe. Agora é a nossa chance, Jim. Certo, Amber? Eita, poxa! Vamos explodir esses barris com o vento e o fogo. Caramba. Caramba, vamos combinar. As técnicas é Pog. Ufa, finalmente resolvido. Isto é na hora de voltarmos à cidade e reportar este incidente. E depois podemos nos reunir com a Lisa e... O que você está tentando fazer, Amber? Estou tentando procurar por mais pistas. Que isso? Finalmente me livrei daquelas pessoas. Estou contando com você na investigação sobre o Mestre Diluc. Acho que não posso recusar um pedido da Jean. Ah... Estava pensando em levar essa garotinha para comprar algumas roupas novas. Que pena. Ah, a Lisa é muito salafrária, né? Tá ligado, Jacky Acoli. Consegui escapar quando aquela mulher foi embora. Isso deve ser referente àquela coisa. Essas podem ser as pistas que eu estava procurando? Sobre o Barnabás, né? Ei, você! Mas eu não sei ler isso. Ihhhh... Acredito que nós conhecemos de algum lugar. Talvez tenha sido perto dos portões da cidade. Ihhhh... Não esperava que você fosse estar na biblioteca. Eita, oi da merda. Desculpe a intromissão. Mas será que posso saber como você se chama? Ah, ficou ali.